Abaixe-se, vai entregar sua posição. Fiquem nas posições. Entendido. Enviando o drone. Nós cutucamos a colmeia. Mierda, chingada, madre. Há um putero de soldados gringos aqui. Máten-los. Alvos marcados, aguardando o Ode para atacar. O tenente dele está dando no pé. Certo, alvos marcados. Alvos marcados, é só falar. Disparando. Estão em alerta. Onde estão, puto? Onde estão, puto? É um helicóptero de suprimentos. Vamos sequestrar e levar para os rebeldes. Certeza que vão fazer bom uso dele. Granada, anda, anda, anda. Atacando os altos. Granada, anda. Limpo. Onde está, onde está, onde está. Nós cutucamos a colmeia. Alvos prontos. Prontos para atacar. Tentando achar dinheiro. Alvos marcados, aguardando o Ode para atacar. Quando quiser. Atacando. Morte confirmada. Morte confirmada. Morte confirmada. Pl Totgging. Morro. Os rebeldes vão ficar bem agradecidos por esses suprimentos. Os rebeldes vão ficar bem agradecidos por esses suprimentos. Distanciando muito, vou voltar. Entrei, vamos lá. Entrei, vamos lá. Entrei, vamos lá. Entrei, vamos lá. Entrei. 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 Tchau, tchau. É o alvo número 3. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei, tem um narco, perto daquela caixa de comunicação. Temos uma arma montada. Alvo marcado, mas tem um civil perto dele. Alvo marcado, fique de olho à sua volta. Com esse, são dez alvos. Avistei um sicário aqui. Onde você viu eles? Ali perto da torreta. Chegamos à 15. Rádio Santa Blanca com o DJ Perico. DJ Perico, fechando um bloco de cúbias românticas. Agora eu tô todo meloso. Ai! Cuidado com os civis. Não queremos matar ninguém por engano. Médica começou no Santa Blanca, depois que eles salvaram a vida do nosso querido da Praga. O que muitos de vocês não sabem, é que quando a pessoa Yuri e Polito terem se conhecido nos... O que muitos de vocês não sabem, é que quando a pessoa Yuri e Polito terem se conhecido nos... E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto